MÚSICA 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 Vambora, vambora, fio. E aí, Mk, ela vai tocar em outro lugar já, que ela não esforrou demais já. Ó, XR. Isso mesmo. E aí, a 07, lá. Eu vou lá, vou lá, pega o P1, Mk. Ou você quer ir lá, passar? Vai lá, Mk. Eu pego o toque aí. Pode ir que tá suado. Vamos ver aqui dentro como é que tá a situação, hein, rapaziada. E macha, meus aliados, que aí tá os meninos. Ó, quando eu vi que tá com a dele, vocês tá ligado como é que funciona, né, mano? Tá ligado como é que funciona. Esses caras de vermelho já ganhou, ó. Nossa, meu Deus, o cara fica na cara, hein, mano. Essa animação de doido, rapaziada. Vamos chegar aqui só pra ver se tem alguma conversa, alguma falcatrua. A natruxinha já tá mandando ali. Quem quer me dar? Vamos ver por enquanto tá suado. Rapaziada, já deixa aí nos comentários, mano, de que cidade que você tá assistindo os vídeosão, mano. Que bairro. Pode ir pra? E macha, mano. E fortalecendo e deixando seu like, isso é muito importante, rapaziada. Os vídeos eu não tô notificando pra vocês, mas lembrando, mano, que todo santo dia tem vídeo novo às meio-dia, fechou, rapaziada? Todo dia sem falta. E as lives, ó, nós sempre avisando o nosso Instagram, esse que tá passando aí embaixo no canto esquerdo da tela, pô. Tipo, a viste deu ruim, mano. Os cara já mandou a moto e já saiu fora, mano. O rapaz é na hora que eu cliquei na última ele... Olha lá, olha lá a moto aí A esquerda aí Já desce, vai tio, já desce Acelera, eu vou te matar Desce, vai Desce, filho Tá aqui na rua sem saída Na mata aqui em cima Nossa, o cara fez feio aqui, mano Entrou lá na mecânica mil grau Pode, pá Cadê? Cês tá onde? Cês tá onde? Cês tá onde? Cês tá onde? Pra frente aqui, ó A TW veio dar voz em nós O cara vai dar voz em nós Mano, deixa esse cara vir dar voz em nós Que nós só dá uma dosada na cara deles, pássia Tocam aqui? Tocam aí mesmo, aí é suave Pô, os caras aqui não tem amor à vida não, pássia Poxa, o cara fez mal feio ali, mano Logo pulou o barranco lá, mano Vão tá de larané meu grande, dá algum DV na moto dele Quando for assim, velho, já dá DV na moto já, pelos de cá Nem ele, nem nós Vambora Isso mesmo Mas tá uma parte de coisa rondando por aí, mano Tem, hein, o bagulho tá como? O cara tá roubando, quando for assim, velho, nós desce, velho Não passa na safe não, nós desce e já dá uma dosada já Essa 12 aqui é facinho de matar, tá? É pra quem é ruim de bala É pra quem é ruim de bala É Tô matando todo mundo com essa 12 aqui, parcer Vamos demais, vamos ver se entrou alguma coisa pra cá, então Vamos ver, né? Vamos ver, gente, pra caralho Tá Tá, então é suave, vamos meter bala nesses caras Vambora, rapaziada, quem tá os menores, cês tá ligado? Aí, mas foi que nem eu falei, hein, parça Sem panguar, viado Quando dá voz no cara, não fica parado, moscando Fica aí em movimento, indo pra trás, pra frente Tá escutando, né, pecinha? Ô, bicho escuro Ai Vai, 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 vai atrás, vai atrás Desce, vai, 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 desce, desce, desce Atropela, viado, atropela Não, 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 independente, vai lá, vai lá Olha a minha moto, a traça O cara faz muito feio, mano Tem um passeio, mano, esse merda, vai lá, vai lá Cadê o que? Correu passeio Olha lá, a moto tá logo aberta Aí, é aquele da África ali, né Logo advogou Desce, vai, desce, desce, desce Tá armado, tá armado Tá armado, ele sacou, ele equipou, ele equipou Tchau Seu otário, vai ficar sem arma ainda, pra prender Antes dele do que eu Aqui, outro aqui, outro aqui, é vindo aqui, é vindo aqui Vai Já, 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 já Aqui, ó Fica esperto que saia dessa moto aí, ó Tá bom Vai, desce, desce, desce Agora tá muito no flash, tá no flash aqui, mano Pegar o bagulho e sair fora logo Já derrubei, vai, 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 tem que ir no rápido, vai, vai, vai Já tá no flash demais aqui, mano Nossa, muito no flash aqui, mano Trancada, parceiro Depois eu vim no recolhe da missa, vambora Já tá no flash aqui O moto deu o CL aqui, viado Os caras tá animando Olha o que é a arma desse frangue aí, macho Olha, três motos, tudo trancado Calma aí, piloto, nossa, ele veio em polícia Vou carregar ele lá Cadê, já passaram a outra, então Porque aqui tem um mito bala nos caras Não dá nem me ter, essa motinha Harleyzinha é mó velha Não dá nem me diga Ficou rodinhando aqui, rapaziada Nossa, mó bololô meus parceiros Vocês não acreditam Tropecinha, já vai lá pra mata Vixe, é ele, vai tá armado, certeza Foi reto Os caras quitando, que bagulho feio, né velho Se fosse para nós denunciar todo mundo, metade da cidade Vou denunciar, eu vou denunciar, Mika Só vai ver Os caras dando muito CL, rapaziada Vou tirar a madrugada, vou pegar, viado Umas cinco pessoas já deu CL, viado, no meio dos vídeos Eles se ferraram Foi mesmo Vou fazer questão de denunciar Deu devido na móvel e... e tu, o médio E aí, Mika, vê quantas polícia tá tendo 23 polícia, mano, cara aí, Mika, vamos pra mata já Vou mandar pique meio junto, que se os caras tentarem roubar, né, de tal, um meio perto do outro, nós mete chumbo nos caras Tem um monte de IPT, velho, vários bagulhos, fuzil, pt Tem um monte de arma que nós mais tem Tem um monte de arma que nós mais tem Tem um monte de arma que nós mais tem Tem um monte de arma que nós mais tem Tem um monte de arma que nós mais tem Precisamos dar umas manchas de IPT, tô com 20 É, também Eu vou arrumar aqui pra vocês, então Pera Cadê? Tá onde indo, Felipe? Eu tô aqui na mata, aqui já Eu tô indo pra mata Eu tô indo pra mata Tô aqui já, praticamente Nossa, eu tava na praça esperando e a escala para mata e macho fazer as minhas outra pode vir lá tá suave as ruas eu vim chutar não é uma mata e macho rapaziada aquele jeitão então os menor hoje a cidade quem tá dominando é nós das quatro faixas rapaziada então garmas aqui para vocês eu preciso de munição só mano de pt e cadê vou mandar para o primeiro e o segundo era de munição vamos ver como é que tá a mata aqui rapaziada acho que só tem o quê três motos né mano só uma três motinhos eu já vou salvar aquela só para garantir né rapaziada só para garantir aquela e vamos embora meus parceiros deixa o like eu lembrando não repitam isso na vida real tudo que nós faz aqui dentro do jogo pode falar meus parceiros vambora e passa um kit aí ou alguém nem precisa nem precisa não se calça para trás o seu para-choque traseiro tá suave vamos descer lá para aquele lado lá de novo o carro ali ó que é isso aí é parceiro olha a moto lá dentro lá mas ela não está aqui empurrado lá na arma e você é a minha parte aqui é só uma bala que eu protecionei uma eu vou até dar um pulo alto aqui mano manda um manda uns aí manda um aqui 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 ó agude perdeu o que eu não morreu tem uma doçada dele já saquei ele e está sem gasolina quebrada quebrada o burro o rio acabou com a gasolina ou vazou a gasolina para que ela não sei lá tá pequeno é gelé vamos para ele já era já vamos roubar com ela já a vida não é nem quer mas nem quer parceiro tem que saquear o frango aqui ó o rapaziada não sei que que é zolado que eu fiz eu tenho uma ferro pelada no mano agora que eu cheguei você já sabe já pode esperar lá ver a cartinha eu dei um totózinho na bunda dele velho ele caí que engraçado eu não pego o cara vai ficar rodinha na praça eu vou emboscado ele tem que se lá é isso não tá dando fuga mesmo ele sabe que ele vai aí mas eu vou que esse pego aí 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 mecânico olha o camarulão camarulão volta 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 hoje tem que amar ali 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 ó lá nós esse olho de doido aí tem gente dentro tem sim tem gente tem não tem não aqui passa um que era aí passa aqui esse frango aí vou passar um kit Vambora, rapaziada, que a quadrilha tá forte, Fifi, tá ligado Hoje o menor tá bigode Ele é pra não, chutou, hein O menor tá levando tudo, rapaziada Vamos lá pra mata salvar aquela já, mano Aproveitar que o Zademy tá dormindo Os caras começam a dar devendo a mata, rapaziada Esse aqui tá com o recheadinho, tá? Estouro, Fifi Recheadinho as ideias do Pecinha É, esse Pecinha, do jeitinho que ele gosta Recheadinho Passando o que estão aqui também Certo, Pecinha Ah, mano, não é preciso que vai bugar É, bugou, não tô conseguindo pegar a arma dele Ih, só derrubando a cidade pra parar os menor Calma aí, vai tentando que vai, vai tentando que dá, hein? É o que? Acho que se tentando lá dá boa, hein, mano Ai, acho que voltou Tenta lá, tenta lá Esse pack dá boa Foi esse carro Olha aí, ó Não manda nada não, Fiote Tenta não, seu comédia Tenta não, seu merda Vai perder a arma que é a arma ainda, o PVP É, otário, otário Você pegou a cara do outro Os PVP tentaram nada Peguei, Fiote Os PVP arrumaram nada, rapaziada Quem quer um AK? Eu tô com um fuzil aqui Manda pra mim aqui Deixa eu revista ele Que tá entrando uma coisa do outro Deixa que eu revista ele, então Revista aí Eu vou mandar as muni Manda as muni que eu vou mandar tudo cá, rapaziada Aí, ó Tem 30 muni só É da hora quando mata os PVP, né, mano? É muito bom, viado Os caras devem ficar bravos Os caras não estão arrumando nada Ó, os caras tá recheado Deixa eu ver se o Camaro tá aberto Ô, o MK nós ganhou muita arma, viado Ô, que esses frangos, vem cá pegar a K aqui O Camaro aqui descateando, velho Vixe, já deve tá descateado de cota Vixe, cuidado Ah, vi, agora não está com o amor, fi, fortão Ó Tá vindo no resgate, mata Mete bala, mete bala Ah, vi, eu matei Isso mesmo Ó, Ferrari, Ferrari, Ferrari Vai dropar, vai dropar Dropou, dropou Matei e morri, rapaziada Volto E aí Eh Tchau 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 E aí Tchau E aí Obrigado.